oi pessoal hoje eu estou aqui no sítio e vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como que está aqui a flor de maio é plantada no tronco olha só gente eu vou mostrar pra vocês como que está aqui a flor de maio eu coloquei ela no tronco aqui já tem um bom tempo acho que ela já está aqui mais ou menos uns quatro cinco meses eu coloquei ela aqui no tronco eu mostrei pra vocês fazendo o plantio dela aqui no tronco e hoje então eu estou mostrando pra vocês a atualização mostrando pra vocês como que ela está aí ela não morreu ela está bem viva inclusive eu mostrei pra vocês aí a última florada que ela deu ela produziu muitas flores e ela está assim pessoal com as folhas mais avermelhadas certamente ela deve pegar um pouco de sol né porque ela estão assim com as folhas avermelhadas né elas estão com os veios vermelhos mas ela está viva tá e está muito bonita eu acho que daqui algum tempo ela já começa a fase da floração novamente né lá para o mês de de abril final de abril ela começa a florescer então hoje o vídeo aqui é só para mostrar para vocês como que ela está e agora vou mostrar outra também e também está no tronco e também está bonitinha né tá bem bonitinha essa aqui também nasceu até alguns matinho aqui no tronco que eu vou vou retirar né para não não atrapalhar aqui a planta esse mato que nasceu aqui está bem firme nasceu também aqui uma maria pretinha vou tirar ela daqui para não não atrapalhar aqui a flor de maio olha só eu coloquei junto com a flor de maio essa plantinha aqui que chama dinheiro em penca e olha só como ficou bem legal aqui no tronquinho e ficou um arranjo aqui muito bonito junto com a flor de maio nesse tronco aqui velho e essa aqui também né ela tá com a folha um pouco vermelhinhas mas isso aqui certamente é por causa do sol do sol o sol aqui nesse local né é muito quente apesar dela estar aqui no tronco olha só achei essa folhinha caída vou colocar ela aqui né só encostar ela aqui no chão para ela enraizar deixa ela aí então tá bem legal gente tá bem tá lindo aqui a flor de maio no tronquinho depois eu volto para mostrar para vocês como que tá lá as outras flor de maio que eu fixei nas árvores lá na floresta tá esse vídeo vai ficar para outro dia porque o local onde elas estão é um pouco longe aqui de onde eu estou e agora eu não vou lá no local no momento tá bom gente de outra vez eu vou lá mostrar para vocês como que estão as outras flor de maio também então gente por enquanto aí é só tchau tchau e até o próximo vídeo e aí 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 Obrigado.